Música Gostaria de agradecer a ANSEC pela iniciativa, pelo evento. É sempre muito importante premiar o empresariado que nesse país infelizmente é difícil e muito árduo para todos de vocês. Gostaria de agradecer também aos nossos clientes, sem os quais nós não estaríamos aqui hoje. E principalmente a minha equipe, o Caio está ali, a minha namorada, os demais membros que fizeram com que nós estivemos aqui hoje. Sem eles a gente não estaria aqui e é, claro, por meio da nossa equipe e de todos aqueles colaboradores que trabalham com a gente, que conseguem fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. Obrigado e boa noite. Música